Lá na aula, quem tá falando? A gente falou sobre diferentes formas de se passar uma mensagem. Ela pode ser uma imagem e nos dizer muitas coisas sem usar uma só palavra. Mas também podem ser palavras que, reunidas, nos dizem algo. Nos dois casos, há sempre por trás dela alguém que é o locutor, aquele que transmite a mensagem. E o interlocutor é aquele que recebe a mensagem. Segue aqui comigo, que a gente vai ver que leitura pode ser feita de muitas formas, até de maneira ao contrário do que a gente tá acostumado. Você sabe ler mangás? Olá, tudo bem? Eu sou a professora Aline Florido. Vou me descrever, pra que quem não me ver, possa ter uma ideia de quem tá aqui na tela. E se você me ver, ofere tudinho aí. Eu tenho a pele branca, cabelo castanho assim pela altura dos ombros, olhos castanhos, pequenos, e também precisam de óculos. Eu tô usando uma blusa azul marinho. Aqui atrás de mim tem uma parede bege, com alguns objetos decorativos. Tem uma mesa também com uns livros e umas plantinhas, e do outro lado uma planta. Lá na aula, quem tá falando, eu contei um pouco sobre as primeiras formas de comunicação dos seres humanos. Você lembra disso? Apenas nós, seres humanos, somos capazes de falar o que a gente pensa, o que a gente sente, a gente expressa as nossas ideias, nossos sentimentos, e a gente faz isso por meio da linguagem. Essa capacidade de fazer isso surgiu há muito, muito tempo atrás, quando os homens ainda viviam nas cavernas, e lutavam lá por alimentos, por sobrevivência. Depois de passar o dia todo caçando, defendendo o seu espaço, e se livrando de ameaças de outros animais, os seres humanos primitivos, se reuniam ao redor da fogueira para se aquecer. E ali eles ficavam contando, da sua maneira, né? Contavam uns para os outros o que tinha acontecido durante o dia. E foi assim que tudo começou. Hoje em dia, a gente não tem mais a fogueira, mas ainda temos o hábito de contar uns para os outros nossas aventuras do dia a dia, nossas rotinas, nossos sentimentos, nossas alegrias, nossas tristezas. E a gente pode fazer isso de diferentes formas. Em todos os lugares do mundo, contar histórias está sempre presente. Seja em forma de texto, em quadrinhos, em filmes. E lá nas terras do Oriente, não poderia ser diferente. Mangá é o nome dado às histórias em quadrinhos japoneses. Ele possui características marcantes, que diferenciam ele das demais revistas em quadrinhos. Como na forma de leitura, a publicação, a diagramação, o traço dos desenhos dos personagens. Muitos mangás originaram séries de desenhos para a televisão, os chamados animes. Alguns deles, o On Picks, Dragon Ball e Naruto, são famosos também aqui no Brasil. Existem vários tipos e gêneros de mangás, mas em geral, mangás possuem características bem definidas, como os traços de desenho, as expressões faciais exageradas, olhos grandes e expressivos, linhas de velocidade, e entre outras coisas, né? A leitura de um mangá é diferente da leitura tradicional feita nas histórias em quadrinhos, nos livros ou nas revistas ocidentais. É importante saber dessa diferença, já que a leitura é realizada da direita para a esquerda e de cima para baixo. Como os mangás devem ser lidos dessa forma, da direita para a esquerda, ao colocá-lo na mesa, por exemplo, para começar a ler, você precisa verificar se as páginas terminam do lado esquerdo e se a lombada está para a direita. Inicie ali pelo lado que tem o título, o nome do autor e a edição. É importante que você comece a ler o mangá pelo lado correto. A capa principal tem o título do mangá junto com o nome do autor. Se encontrar o aviso que você está lendo do lado errado, vira o mangá. É comum que esses quadrinhos publicados no Brasil venham com um alerta na última página, daqueles que não conhecem a forma correta da leitura. O formato e a quantidade de quadrinhos numa página influenciam na percepção de tempo. Por exemplo, uma cena fica congelada por vários instantes e pode ser decomposta em vários quadros, cada um deles mostrando um plano de detalhe sem que haja movimentação. Por sua vez, para situações de combate, o mangá explora vigorosamente a variação de ângulos, bem como o formato dos quadrinhos. Há momentos em que o ângulo de cena é simples e o desenho transmite tranquilidade. Em outros, o leitor é tomado de suspense e expectativa. Outra curiosidade está relacionada ao preto e branco nos mangás. Quando um quadrinho tiver fundo preto, ele geralmente indica que os eventos contidos naquele espaço aconteceram em algum momento anterior à história que está se passando no mangá. Ao nascer do sol, abrindo a página, quando o anterior mostrava à noite, dá ao leitor a ideia de que amanheceu sem a necessidade de escrever, no dia seguinte. Outro exemplo, agora com mudança de cenário, é abrir a página com um quadro que mostra o exterior do local, onde ali vai se passar a ação seguinte. Esse jeitinho aí já basta para situar o leitor no novo cenário. A transição apenas visual, de tempo e espaço, é uma das principais características do mangá. A sua origem não resta dúvida. É uma linguagem cinematográfica. A publicação dos mangás também é diferente das demais histórias em quadrinhos que a gente conhece, já que são lançadas em revistas periódicas, por capítulo. As histórias geralmente são mais longas e aprofundadas do que a dos quadrinhos chamados ocidentais, chegando até a ter 200 páginas algumas. A forma de publicação também faz com que eles sejam impressos em preto e branco e papel jornal, muitas vezes. Com o passar do tempo, os mangás saíram do papel e foram parar na televisão, se transformando assim em animes, os desenhos animados japoneses. Isso foi muito importante para a disseminação dos mangás no mundo todo. E você, já leu um mangá? A leitura é bem especial e diferenciada. De olho nessa leitura, você pode aprender bastante sobre outras culturas e outras formas de representar ideias, pensamentos e histórias com imagens e textos. Bom, continue acompanhando as aulas por aqui, hein? Fique bem, se cuide, fique atento, hein? Um beijinho, tchau!